E aí chefas e chefas do meu coração, tudo bem com vocês? Tudo joinha? E na receita de hoje vamos fazer um rolinho com pão de forma recheado com legumes. Ah, e já deixa aquele like para fortalecer o canal! Para esta receita você vai precisar de duas batatas médias cozidas e amassadas, 1.5 pimentão pequeno cortado em cubos, 1.5 cenoura pequena ralada e coentro picado a gosto. Agora você vai acrescentar sal a gosto, pimenta do reino, mas aqui você pode colocar o tempero que mais te agrada. Agora pessoal, você vai pegar um pão de forma, cortar as beiradinhas dele e com a ajuda de um cilindro ou uma garrafa, dá uma amassada no pão. E agora coloque uma meia colherzinha de recheio. E se você quiser ainda, pode colocar um queijinho parmesão ou queijo mussarela. Dá uma arrumadinha no recheio e feche o pão como se fosse um pastel, apertando bem as pontas. E aí você aperta só com os dedos, não precisa passar nada para fechar. E agora você vai levar para fritar em óleo não muito quente, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Aqui não tem um tempo definido, então presta atenção para não queimar. E depois dê uma boa secada com papel toalha. E está aqui pessoal, mais uma receita finalizada. Rende aproximadamente 20 a 25 rolinhos. E utiliza um pacote meio de pão de forma. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E também deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ativa aquele sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Então tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto